Abre! Sim! Eu vou fazer uma estátua de Cavalo! Ah, pois eu vou fazer um purê de batatas Balas, pra derrubar o seu ca- Boca-boca-boca-boca-boca-boca-boca Se você tomar Cachorro, Cacarói Também toma o seu canhão, está vendo? Ahhh, que caralho, toma o que? Que toma o que? Você não toma nada, viu? Ahhh, eu tomo, eu tomo mesmo Porque você não tem resultado CERSA! Chhh! Ckkkk! Mas o que vocês estão fazendo? Ahhh, mãezinha, olha! Estamos fazendo um cigarro! Mas olha como é que ficou o pátio! As paredes, olha as portas! Não, mãezinha, o que acontece é que essa vila é mais velha que a mãezinha. Ai, eu disse isso, não ia. Fique sabendo que sou bruxa e sou velha. A bruxa tem toda a razão. Claro. Devemos respeitar a bruxa. Olha, Kiko. Por que não fumar? Olha, Kiko. Por que não vi mamar? Por que não sou sua mãe? Caralho!